Música Eu coloquei aqui a corrida de serviços Pra todo mundo dar rage Nesse vídeo Tô sozinho dessa vez, mas eu coloquei duas voltas E corrida padrão, já convidei o pessoal Aí, e quando a partida começar Eu volto Galera, eu tô achando que eu vou de carrinho De golfe, eu acho que ele é o mais rápido daqui Tem trator, airtug, não sei o que Eu vou de carrinho de golfe, carrinho de golfe Verde BG, confirmar E eu vou contra a minha intuição e apostar Um dinheiro, tá? Eu tô achando que esse negócio Desse moinho de vento vai bater na minha cabeça As dez vezes, mas vamos lá, deixa eu postar aqui Milzão Milzão baiano foi, oh yeah Quero só ver no que vai dar isso aqui É nóis Bora Galera O cara botou a faja A faja é uma merda Eu não sei se é pior que esse carrinho de golfe Que é um lixo também, mas O airtug com certeza é horrível Acho que ninguém botou o airtug não O cara lá meteu um trator novo Esse é uma doideira Ah, já tomei Nossa O primeiro, cara Eu já tomei a parada no primeiro Me fudiu Fui contra a minha intuição Tomei no Anus Cacete, maluco Nasci lá atrás Ai, trator, sai Calma aí, Bruno Calma aí Passei, beleza O cara ali parou Fui embora Nossa Ah, Bruno Gameplay Porra, ele é muito lento Esse carro Não tem como calcular A distância certa Pra passar na porra Do redemoinho Caraca, eu assistimei com o redemoinho Com o moinho de vento Ai, dessa vez O cara explodiu Porque ele bateu ali E bubou E eu morri também E eu estou caminhando Para a última colocação Estou em nono Vai, Bruno Sai, meu filho Porra, viado Ficou demorando ali pra cacete Vai ter rage, hein Eu to avisando Pra tampar o ouvido aí Que daqui a pouco Eu vou dar um berro Salve pro Pro Matt Que mandou ali no Math Math, Matt Ele que sabe Ele entendeu Vai, Bruno Vou passar aqui Passei correndo Passei voado Oh, yeah Oh, yeah Agora, hein Oh, passei de novo, hein Tá like Tá like Estou mandando bem Vou passar agora Ai Ainda Nossa Freia, Bruno Não Motherfucker O cara me derrubou Ele veio bugando Me bateu ali Peraí Será que esse Acho que esse não bate aqui não Foi, passei por ele Agora Oh, yeah Tirei um fino Mas foi O cara está parado ali Nossa, Bruno Caralho Olha como ficou Olha como ficou O carrinho de gol Que doideira Ficou tudo amassado São duas voltas E cada volta Dessa corrida Tem quatro Passa quatro vezes Pelo mesmo lugar Quero só ver isso aqui Passei Fatiou, passou Beleza Fatiou, passou Vocês estão ligados E agora Passei também Só é na calmaria, Bruno Só é na calmaria Que é like Aqui, ó Passou esse Passou o outro E foi O cara atrás de mim Provavelmente se fodeu Não vi mais ele aparecer Agora, hein Passou de novo Tô gostando Tô em sétimo Caminhando aqui pro pódio Caminhando pro pódio Sexto Oh, passei de novo Caralho Tirei um fineco ali Do bagulho Mais um cara voou O cara voou Passei Tô em quinto Ah, passei Aí, Tairá Muito foda isso aqui, hein Que ideia sensacional De fazer esse oquinho Da morte aí No Na fazenda de vento Aí, eu fudei esse cara Empurrei ele Ai Ai Bruno Não Bruno, eu tava em quarto Não acredito Eu tava em quarto Porra Eu tava em quarto, meu irmão Ah, fui pra sétimo Deslike total Nessa porra Sacanagem Sexto Sacanagem Saca de auia Saca de auia Opa, freia Calculei bonito Agora eu calculei bonito Eu ia tomar uma porrada Se eu fosse com tudo Os caras tão me esperando É sério isso? Ou eu tô esperando pra passar? Ai, tirei um fino O cara ali na minha frente voou Ele voou Eu passei Não Se fodeu, trouxa Se fodeu Foi me rodar Caiu lá embaixo Mas quebrou no gameplay, rapaz Tá achando o quê? Tá pensando que é zona? Tô em quinto Like Like total Essa corrida aqui Passei esse maluco Oh yeah Agora só chegamos na segunda volta agora Pra vocês terem noção Ou seja, tem muita corrida pela frente Mas consegui matar um cara ali Com a minha explosão O Rafa Gamer Rui e morreu Ganhei a XP ainda Olha lá Oh yeah Passei Passei O cara de trás também Esse aqui tirou um fino Mas foi tranquilo Ah Passei Carcaça Peguei Bati na carcaça Mas foi like Acabou que eu caí pra sétimo Ah, o cara terminou em primeiro lugar Já, o Marcelo Parabéns Consegui passar isso aqui Sem morrer, né? Pra você mesmo Com a sua própria burrice E ainda lutar contra esses outros Filhos da puta aí Que ficam te empurrando É foda É difícil Ah, o trator, cara É trap It's a trap Vai voar Ó, ó Ele voando, ali voando, ali voando Empurrei Ó Ah Ah, o cara me vo... Ah, não Se fodeu Carma is a bitch, mané Caralho Eu vá Não quer que eu ganhe Quer que eu me foda Esse checkpoint viado Checkpoint viado Salve de novo pro Math Foda-se Filho da puta Nasce direito, porra Depois de dez vezes Ele nasceu certo Jogou em último, quase Oh, passei Beleza Agora, passar de novo Passei rápido Beleza Passar pelo menos Mais umas três posições aí Pra ficar suave Oh, yeah Vai, malandro Vai, malandrão Passei de novo, hein Tá like, tá like Mas eu tô em oitavo ainda Peguei Peguei, mas esses caras aí Não tão na mesma volta que eu Essa é a parada Como se roda várias vezes Pelo mesmo lugar Eu passei três caras aí Mas eles já estavam na minha frente Já bem lá na frente Então não adiantou nada E eu vou tomar um NC Cara, não acredito Cara, que corrida Do capeta Viado O capetão Não vai ter nem repeteco Fiquei puto Fiquei puto Olha só Pega Pelo menos aquele ali Não vai dar Vou me jogar Foda-se Deslike Vinícius, concordei com você Entendeu? Tava indo bem pra caralho O jogo resolveu me sacanear Lá no checkpoint E a galera também resolveu me fuder Eu ia pegar pódio, porra Tô falando que ia pegar pódio Ganhei mil oitocentos dólares Seiscentos e cinquenta RP Que ridículo Vamo ver quem ganhou Foi o Maurício, né? Oh yeah Boa Não, Marcelo Confundi Marcelo Gamer Quatro, cinco, meia E eu perdi mil dólares Era melhor eu ter confiado Na minha intuição Não ter apostado porra nenhuma E ter escolhido O maldito tertã Que ninguém escolheu Eu ia acabar ganhando Rapaziada Finalizou o vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Clica no gostei E ative nos favoritos Para ver mais corridas assim De zoeira Rapidinha Fala aí Comenta Bota aí no campo Dos comentários Que eu chamo os piratas Também para fazer um negócio Mega fucking Rueiro Tá entendendo? Valeu gente A Braise